Música Gente, aqui estou iniciando esse vlog, viaja Olha quem está aqui Olha quem vocês vão ver muito Vou falar igual Davi, dá oi Oi galera Davizinho está aqui Vou postar esse vlog para vocês depois da viagem E eu estou indo pro Incêndio Dá licença senhor Esse barulho Merece? Incêndio mãe Minha mãe já está neurótica, vai xixapar Qual remédio você toma para viajar? Ela não gosta de viajar de avião, ela tem medo De cair Ai a gente cai nas três juntos Enfim gente, estamos aqui esperando Para despachar a mala Evia já está lá em Orlando Estão ansiosíssima para chegar Nosso voo é 2h36 da manhã Por isso que Davi está achatado Então, vou fazer o vlog Para vocês Vamos que vamos Chegamos no Pananá Olha lá, vem aqui Oi Oi Ainda vamos ver Garota Pião É? Pião Gente, chegamos Está igual pito no lixo Mamãe está na papinha Papinha é comprada Pelo menos hoje Papinha Onde? Vai no parque? Parquinha Parque Parque? Quem vai no parque? Meu Mickey Quem vai no parque? Meu Mickey Quer mais? Olha, quer comer gente Vai, come Aqui Come aqui Mamãe está ali Está minha, está desesperada Porque a Raquel está dirigindo Olha como ele papo bonito Meu amor Está aqui soltinho Evia não está em casa O pessoal não está em casa Vou terminar de dar comida para ele E depois eu gravo para vocês Vambora Gente, olha só como é que é Ai, foi muito ruim Olha, até a cadeirinha eles colocaram Gente, olha a piscina lá fora Tem a vizinha ali aprontando Teria que pedir para subir na cadeirinha Acabou de papar Aí aqui é a sala Junto com aquela cozinha Mamãe ali A cozinha Ela já na troca dela de limpeza Organização A cozinha Agora vamos lá Olha, na verdade A entrada é por aqui A gente entrou por trás Aqui parece que está Os pais da Eve Olha eu invadindo Um banheiro Está vendo? Agora a gente vai lá para cima Vem bebê, vamos? Dá a mão para a vovó Vamos Minha mala já Aqui tem tipo uma portinha Olha que fofo Para guardar edredom Toalha, tudinho aqui Olha que lindo Adoro esse quadro Aqui está a Eve Vou invadir Eve Que a grão está aqui Olha, aqui está a Eve Já na Zaninha, ó Arrumadinho Zaninha Vou até ligar Olha eu invadindo Eve deixa Arrumadinho Que é o dia que eu já sei Eve Desorganizada Olha a suíte Lindo Minha mãe está preocupada com a escada com a Davi, né? Essa é tipo uma mãe de sala Estão vendo? Uma mãe de salazinha Aqui tem a lavanderia Que é aqui em cima Olha E aqui tem dois quartos Esse que é muito fofo Dois beliches Olha Olha o coração de fofo Aqui tem o banheiro Está vendo? Olha Banheiro Aqui o outro quarto Com as duas camas Com o bercinho do Davi Olha Armário Esse Davi está muito engraçado Está amando Cadê a Minnie e o Mickey? Vó Cadê o Minnie e o Mickey? Larga o sapato da vovó Cadê a Minnie e o Mickey? Olha lá Ele já pegou o Minnie e o Mickey e colocou em cima da cama Cadê? Quem é essa? Minnie Minnie E o outro? Quem é esse? Esse aqui Quem é? Mickey 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 Oh lindo Tudo muito lindo, gente A gente vai arrumar as coisas aqui Porque eu já quero sair A gente tem que aproveitar Eu vou ficar só uma semana Então eu tenho que aproveitar, né? Então vambora Gente, deixei minha mãe ainda vir em casa O Davi já capotou Minha mãe está literalmente ainda chapada Do remédio que ela tomou para o avião Eu vim aqui rapidinho Eu ia na Target Aí eu achei uma lojinha de Dollar Tree Que é pertinho aqui de casa E eu nunca fui numa loja dessa, gente Ainda não encontrei com a Eve A Eve está vindo encontrar comigo aqui A gente tinha um jantar para ir Mas a gente está muito cansado A gente não vai conseguir hoje Então vai amanhã Eu vim comprar alguma coisa para comer Aproveitar assim Para comprar o que tem para comprar Que eu já quero Essas coisas bem fúteis, né, gente? Tipo assim Dollar Tree Pertinho da Target Eu não entendo porque gostam disso Mas tudo bem Ai, gente Muita coisa boba Mas eu adoro coisas de papelaria Ai, eu vou dar uma olhadinha aqui E quando a Eve chegar Eu mostro para vocês Adoro E aí Olha quem chegou Eee, não mostra minha posta não Comi muito hoje Cadê, cadê os papais? Os papais? Comprando O povo aqui soltando Se der vista, ele de casa tá dormindo. Vou comprar um carrinho pra ele, um brinquedo pra ele. Hashtag NDAEVPODE. NDAEVPODE. Meu vlog pode depois. NDAEVPODE. Bom dia! Cozinha já acordou animada. Seu Antônio, Diego, a vizinha dando... O que que é isso? Blackberry. Olha, a gente não conhece a Blackberry. Mamãe, dá bom dia. Olha como você adorou Blackberry. Come, filho. É uma baratinha. Come. Estamos aqui tomando café a minha cara, Diego. Estamos aqui no momento look. Look de Sônia. Hebe. Davizinho ali. Davi nessa mania agora de abrir e fechar a porta, gente. É inacreditável. Ele é por pega aqui do condomínio aqui do Orlando. Você não pode entrar no quarto se você não fechar a porta. Ele vai lá e fecha. Tem toque. Tem toque, olha lá. Saiu, ele fecha a porta. As coisas aí guardadas, assim, tudo de rito, tudo de dito. Ela já aprendeu a abrir, viu? Eu falei que ia acabar. Ele aprende tudo. Ele tava pegando até a porta. Malandramente, a menina inocente. Você nem comprou brinquedo, Davi. Só dá uma porta pra ele. Ele nem comprou um brinquedo, ela comprou uma porta pra ele. Tá brincando. Gente, eu comprei um trenzinho pra ele, porque eu não trouxe nenhum brinquedo dele. Aí eu comprei lá na Target ontem. Gente, ele nem tinha um pro brinquedo. Vamos fazer um vídeo de fazer a cozinha nos Estados Unidos, tia? Vamos, vamos. Qual vai ser a receita de hoje? Olha que coisinha linda. Olha, gente. Dá uma coisa, gente. Dá, dá. Eu sou assim. Eu sou eu. Você puxou ela, palhaça, viu? Eu sou assim. A minha mãe, eu não puxei minha mãe. Eu puxei meu pai. Olha só. Olha que padeirinha linda. Tem que botar de cozinha. Não cai, não cai. Oi. Chegamos aqui. Estou animado, X? Sim, claro. Davi está quase dormindo, mamãe. Está animada, mamãe? Uma animação. Davi aqui quase mimindo. Estamos chegando no Hollywood. Hollywood Studios. Hollywood Studios. Estou nem vendo vocês aí. Quase um ano depois, estamos aqui de volta. Glória a Deus, nome de Jesus, a papel. Basicamente, eu também espero que o cartilho, gente. Incrível. E a gente não foi da última vez no Hollywood. Eu nunca fui. Essa é a minha primeira vez. Vai ser muito legal. Vamos que babu. Olha as bolinhas, filho. Olha as bolinhas, filho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está batendo papo? Você está batendo papo, é? Ele gostou de uma menininha. Que linda, gente. As meninas são muito fofas. Eu amo. Vou mostrar. O show da Bela é para que vamos ver daqui a pouco. Lindo. Coloca para ver. Eu nunca vi. Está vizinho. Está morrendo de sono, mas vai ver. Né, bebê? Né? Como é que ele gosta dela? Olha. Linda. Fata. Fata. Once upon a time, in a faraway land, a young prince lived in a shining house. Cô, chevre. Although he had everything his heart desired, the prince was spoiled, selfish, and unkind. One winter's night, an old mega-woman came to the castle, and offered him the seaworthy em return for shelter from the bitter cold. Repulsed by her haggard appearance, her prince sneered at the gift and turned the old woman away. But she warned him not to be deceived by appearances, for beauty a sound within her. For who could ever learn to love a beast? All of little people waking up... Bonjour! 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 There goes the baker! Beauty bought a funny girl She really is a funny girl! If we're going to do this... guessing she doesn't feel so good... dijo that she was young... Waiting for the fucking woman right? Which was seen? Your singing can't be a yapmış Give me that such... it's funny so that Wow! 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 babies are sort of event Oooooh! lichen why? Looking so good! Oh, that's interesting! Why? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Iztone! A! A! Iztone! 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 Cua! É isso aí. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE QUE DIZ? É UMA RAPOSIIA OLHA GENTE UMA RAPOSIIA Gente Amei isto aqui É muito incrível tipo assim, cara, surreal surreal tá aqui, isso aqui é tipo um, como é que eu posso dizer uma miniatura de uma das novas atrações do parque, e aí tava mostrando aqui todos os detalhes, aqui dentro aqui tudo foi feito de Lego, gente, tudo, tudo, tudo foi feito de Lego, e aqui dentro é onde vai ser um dos brinquedos, olha só e eles montaram tudo de Lego gente, surreal amei, amei muito bacana, cara, assim, uma curiosidade pra você ver como é que faz, muito legal é doido de criança, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver falta de sal, mas olha isso, cara é tudo tudo, tudo, tudo de Lego são cidades assim, olha só que incrível, tudo de Lego olha assim, é com a Torre Eiffel olha a sua vizinha aqui encantado, olha só que lindo a Torre Eiffel com casamento ali embaixo eu não sei quantos milhões de peça cara, só por aqui mais de 32 milhões só aqui de peça, gente, olha só que incrível isso tudo de Lego mesmo cara, olha só vou mostrar os detalhes pra vocês verem e olha só, gente, a ponte de Nova York essa daqui é surreal, gente olha só o tamanho disso tudo em Lego olha só, é uma cidade mesmo olha isso que incrível olha só o carrossel, gente tudo de Lego tudo de Lego tudo de Lego gente olha a minha cara de cabata tá vindo aqui morto de sono minha mãe tá aqui na minha frente que eu não tenho nem tempo de virar a câmera estamos acabadas acabadas estamos aqui no Mr. Potatoes pra jantar são nove e meia da noite, eu acho a gente passou o dia em Ternalhago Land longe, mais longe, mais longe demais de onde a gente está mas foi super bacana, assim mas tipo assim a gente nem aproveitou tudo que tinha pra aproveitar porque a gente chegou tarde porque eu preferi ir mais tarde hoje porque eu deve descansar mais de manhã e tal e de lá a gente foi aqui, outro lado que é pra ver no Outlet mas a gente estava tão cansado porque tipo a gente foi na Victoria's Secret e voltou pro carro pra tipo comer, sabe tipo, acabada, 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 acabada tava falando pra ela que ela ele ia amar, viu, ó esses batotos aí, gente porque ele tem um em casa e ele vive chamando o seu batata é batata, batata batata, muito engraçado acho que vou finalizar meu vlog por aqui, gente quer dizer, meu vlog, meu dia, né bota com farofa mas muito, muito, muito bota e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho